Música Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! E hoje, quarta-feira, eu tô aqui toda de branco, olha só, toda felizinha de branco, começando a quarta-feira em paz, e aliás, a nossa convidada de hoje é bafo. Ela é apresentadora, atriz, modelo, causa, e vou falar, viu, o corpo dela, o pessoal baba, é um dos corpos mais desejados do Brasil, é ou não é? O pessoal já tá babando aqui, eu tô vendo os almas babando aqui, né? E isso sem falar que ela está agora de casamento marcado, vai desencalhar pro final do ano, e olha que esse casamento promete, dá muito o que falar. Gente, eu tô falando da Nicole Balls. Roda aí o bafo de hoje! Nicole Balls encara a palavra-chave. E vai revelar detalhes sobre o casamento. Você vai querer fazer uma bela de uma festa, com tudo que você tem direito, dos mais chegados para os amigos mesmos. E muito mais! Cinco minutos mais que isso da minha vida, ajuda. Não ceda aí! É isso aí, Super Pop! Hoje, quarta-feira, ao vivo, e olha quem está aqui comigo, Nicole Balls. Tudo bem, Nicole? Oi, Lu, tudo? Bem-vinda! Obrigada! Gente, eu olhei pra Nicole, você já tá com cara de casada, não sei o que aconteceu, você tá toda séria. O que aconteceu com você? Arrumei um amor, graças a Deus. Você tá me tratando bem. E aí, tá feliz? Me fazendo bem. Tô, muito. Já tá se sentindo casada? Já, porque a gente já mora junto faz um tempo. Já faz um tempo. Quanto tempo? Acho que três anos que a gente tá morando junto. Não, você tá assim, tipo, uma mulher recatada pura e do lar. Ai, que tudo! Não é? Quem diria, né? Mas calma, que esse negócio não vai demorar muito pra mudar, que a gente tem o nosso painel de 1 a 10 aqui, a gente vai levantar todos os assuntos. Calma que eu tô aqui hoje. Calma! Nicole, vamos lá. Temos de 1 a 10, sua escolha. 8. Número 8. Vamos ver, vamos ver. Ah, foi bom, vai. A primeira da noite foi bom. Relacionamento foi bom. Aliás, não é segredo pra ninguém que o coração de Nicole anda feliz da vida. Ela e o modelo Marcelo Bimbi estão juntos há três anos e o noivo resolveu pedir Nicole em casamento de um jeitinho bem diferente. Coloca aí. Nicole Balls está apaixonada. Eu tô apaixonada. É, que bom. Mas eu vou marcar casamento, eu juro, com esse teu caso. Tanto amor atende pelo nome de Marcelo Bimbi. Eles estão juntos há três anos e o pedido de casamento aconteceu através de uma rede social. Eu tava viajando, tava de férias com a minha mãe e ele fez uma declaração no Instagram, assim. Ele te pediu o casamento pelo Instagram? Foi. Pode ser romântico, tá na moda, né? As uras de amor são constantes. Ela é a mulher da minha vida, né? A gente tem um amigo em comum que eu sempre falava pra ele, me apresenta, amigo, ela, nada, nada. Há quatro anos eu vinha pedindo e Deus acabou unindo a gente, né? Eu acho que o que Deus une, ninguém separa, né? Se é pra ser... Caralho, amada, olha que fofo, dá beijos. Ai, que gente, que lindo. Ah, o amor é lindo, vai. Nossa, mas é assim romântico, rapaz? Ele é muito bonzinho, companheiro. Você quer casar com homem bonzinho? Ah, eu acho que tem que ser respeitador, eu cansei de sofrer. Ah, respeitador é bom. Quando eu era mais novinha, sofria muito, por causa de... Só tomava chifre. É ruim isso. É, e ele é muito tranquilo, muito caseiro. Isso é bom. É um bom filho, tipo, trata a mãe dele muito bem. Vai ser um bom pai, né? É, eu espero. E como é que foi no pedido do Instagram? Eu tava viajando com a minha mãe, tava de férias e tava na China, em Xangai. Tava na China? Tava. Você tava fazendo na China? Fui de férias pra conhecer. Legal. Primeiro fui pra Dubai, depois nós fomos pra Xangai. E eu tinha acabado de chegar na China, então não sabia como conectar WhatsApp, porque ela não funciona o WhatsApp direito. E ele foi em um casamento, pegou o buquê e aí postou fazendo a pedida. Foi fofo. E eu fui ver depois de um dia, e eu agoniada, vendo algumas mensagens no Instagram, assim, e não conseguia falar com ele. E você já fez alguma loucura por ele, assim, de amor? Loucura? Acho que no começo, porque no começo ele participou da Fazenda, eu também participei da Fazenda e assisti ele na Fazenda. E aí eu dei um jeito de ir na final pra se aproximar. Então acho que essa foi uma das loucuras, assim, foi na final da Fazenda. Qual é a qualidade dele que você gosta mais? Qualidade dele? Acho que ele é caseiro. Você é caseiro também? Eu sou, bastante. Engraçado, que a gente vê assim, acha que você é fé, festeira, não. Sou nada, gosto de ficar em casa. Eu gosto de ir em algum show, assim, eu gosto de show. Claro, quando a coisa é boa, claro. É. Mas vou... Não sou muito de balada, assim, não gosto de balada, não. Mas morando junto, foi fácil? Ou teve, assim, no começo, algumas dificuldades pra se adaptar? Até que com ele foi bem tranquilo, assim. Ele é tranquilão? Muito. Não é ciumento? Mais ou menos. Controlado. Quem é mais ciumento, você ou ele? Eu acho que ele. Ah, me conta. Não, porque às vezes ele... A gente sai pra algum evento, alguma festa, ele fala... Ai, tá paquerando alguém. Eu não tô olhando pra ninguém, assim, ele acha que eu tô paquerando. E tipo roupa? Roupa, ele é tranquilo. Tô vendo que você tá bem recatada hoje. É. É um novo momento? É, tô feliz, tem que me recatar um pouco. Tô querendo ser mãe também, então tem que me reservar mais um pouco, né? E mãe não pode mostrar nada? No começo, acho que não. Tem que fazer uma linha, Lu. Fingir. Bonitinha, é. Eu nunca fiz a linha, viu? Até casar, depois que casar eu... Aí volta a ser você. É. Tá certo, já na lua de mel, já tira as roupas do armário, já vai, tá certo. Bom, vamos pra mais um. Bonitinho. Mas peraí, você demorou um dia pra responder, ele ficou na agonia querendo saber se ia aceitar ou não. Você aceitou por Instagram também? Foi. Não. Como é que eu ia fazer? Você tava lá longe. Na China. É. Você ficou quanto tempo na China? Fiquei cinco dias. Gostou? Não curtiu? Gostei muito, não. Por quê? A comida? A comida. A comida é um pouco difícil. Eu fui pegar um frango e aí quando fui ver era perereca. Falei, ai, não saí do Brasil pra comer perereca, não. Cê é doida? Pê, você quer levar o peru e você leva a perereca e pê? Não dá. Não dá, não. É uma diferença grande, inclusive. É. Lá na China é o seguinte, você tem que olhar a foto. É o cheiro de shoyu. Você tem que olhar a foto. A cidade cheira a shoyu. Deus me perdoe, com todo respeito. Mas a melhor que eu já ouvi, eu fui pegar um pirô e era uma perereca. Nossa. Fui pegar um frango. Vamos escolher outro número. Vai. Vai, Nicole. Era um frango, Lu. Era um frango. Frango, pirô é a mesma coisa, não? Não é, não. É. O pirô é só na época de Natal. Tá louca. O pirô é maior que o frango, né? Isso é uma grande diferença na hora de comer. Vai, Nicole. Número 4. Número 4. Esse programa começando bem. Vamos falar. Ó, agora relacionamento, casamento. O negócio tá bom. Chuchu, vamos lá. Qual noiva que não sente aquele frio na barriga quando está prestes a subir ao altar, né? Fica um pouco desesperado. A Nicole vai contar em primeira mão detalhes do tão sonhado dia. Será que você é uma noiva calma? Ou daquelas que fica chile quenta? Coloca aí. Recentemente, Nicole Boss foi alvo dos jornalistas. O Morena, que está com 32 anos, deixou claro a vontade de ser mãe. Quantos filhos você almeja ter? Quero casa cheia. Quero quatro filhos, sei lá. Após os boatos de uma suposta gravidez, Nicole resolveu se pronunciar. E explicou que o cancelamento de alguns trabalhos se deu por conta de problemas de saúde. Mas o que será que aconteceu com ela? A pergunta que não quer calar. Você, tipo, tá nervosa? Quando é que é o casamento? Dia 4 de dezembro. Quero que você vá, tá? 4 de dezembro. Você vai estar gravando, né? Se a mulher é muito ocupada. Não, de repente eu vou. Vai ser aqui em São Paulo mesmo? No Rio. Ai, dá uma pinta no Rio, Lu. Faz caridade. Onde vai ser? Na Candelária. Ó, que lindo. Vocês conseguiram a Candelária? Aham. A igreja é maravilhosa, né? Linda. Vai casar de noiva. Quem que vai fazer? O vestido, a Carol Hungria. Uma estilista do Rio. Noiva tradicional? Hã? Tipo, noiva tradicional? Acho que é. Como acho, não é você que tá vendo o vestido? É tradicional. Você que tá escolhendo o vestido? Aham. Tá. É que eu não quero contar muito, porque... Não, não conta muito, mas tipo, noiva tradicional. Depois eu te mostro a foto e off. Tá, tá. E quem são os padrinhos? Os padrinhos são os nossos amigos. São amigos, tipo, pessoas que convivem com a gente, que trabalham junto. Muitos padrinhos, madrinhas? Quantos padrinhos teve o seu? O meu eu não me lembro. Não lembro? O meu teve bastante gente, mas no casamento não tinha muita gente, não. O meu casamento tinha uns 200 convidados, só. Olha, chique, né? É, o seu vai ter muita gente? 400, acho. É, o nosso foi pequeno, porque senão, no nosso caso, a gente achou que não ia dar pra curtir, porque, realmente, 50 casais de cada lado, aí você pode curtir. Quando tem muita gente, isso eu achei. Mas 400 pessoas também tá bom. Bastante gente, né? 400 pessoas. Você conhece 400 pessoas? Conheço mais. Você conhece? Tá faltando gente. Jura? Gente, eu acho que eu não conheço 400 pessoas. Imagina se eu conheço, imagina você. Eu juro que eu acho que não conheço. Juro. Eu conheço 10. Os padrinhos têm Marcos Magela, a Ludmila. Ah, que legal. Adoro. Nego do Borel. Quem mais? Adoro Nego do Borel. Tem um casal de Maceió, a Angela Maciel e o Elton. A minha irmã e o DJ e a Gabi, que é um casal também próximo da gente. A Bombom e o marido. Olha. A Bombom trabalha aqui pra cá também. Aham, gente boa. Deixa eu te perguntar, assim, muitos desses casamentos tem muito jabá. Eu já vou perguntar. O teu é de jabá também? Vai fazer um monte de jabá? Não. Não muito. Mas tem um pouquinho de jabá, sim. Normal. É, um pouquinho. Um pouco. E o resto? O resto não. É. E os docinhos? Quem que vai fazer os docinhos? Tem a Lu... Gente, eu adoro doce. Me falaram que trouxeram até uns docinhos aí, é isso? O docinho é pra eu comer, é isso? Tem. Que é a Lu Chocolate que vai fazer mão de uma caixinha. Eu achei que era bem casado, não é bem casado? Falaram que se comer bem casado, fora do casamento, não casa nunca mais. Tem uns 10 pra mim? Lu Chocolate, ó. Que vai ser pros padrinhos essa caixinha. Vem cá, gente. Olha só, obrigado pela presença. Personalizado. Ai, eu vou ter que comer um pedaço, mas agora no meio do programa, esse aqui é aquele que tem cereja, né? Mas será que vai molhar demais? Tem cereja, tem com uva. Ai, gente. Tá bom. Você gosta com cereja, Lu? Eu gosto com tudo. Arraso. Chocolate. Essa caixinha, a gente vai colocar um pra cada padrinho, Lu. Isso aqui é pra eu levar pra casa? É pra você levar. Ai, que delícia. Obrigada. Que bom que você gostou. Muito bom. Ai, delícia. Desculpa. Nicole, vem cá. Falaram que você tava grávida. Meu sonho. Você tá grávida? Não, não sei. Ah, louca. Não tô, não. Não, não sei é bom. Como assim não sei? Essa semana eu não fiz teste, não. Mas você faz toda semana? Não, é brincadeira. Meu sonho, tá grávida. Mas você parou de tomar pílula? Parei essa semana. Porque diz que demora um pouco pra... É, você parou essa semana. Não vai ter jeito de ficar grávida. Essa semana. Acho, eu também entendo muito. Mas você quer, tipo, na boa... Mas eu quero ser mãe depois, quero engravidar depois do casamento. Assim, eu parei só pra dar uma limpada. Porque eu tomo anticoncepcional faz muito tempo. Muito tempo. Aí eu tenho medo de não conseguir, assim. Então, parei. Mas o menino é ponta firme, assim? Eita, Lu. É ponta firme? Posso falar, não? Mas minha mãe tá assistindo. É, mas... Mãe, eu espero que seja ponta firme, né? É ponta firme. Senão o pai e a mãe vão falar, Ah, não, Nicole, ele não vai ser bom, não. Não, ele é ponta firme. O menino é ponta firme. Ponto. Isso é bom, isso é bom. É ponta. Então você pretende casar e já engravidar? Aham. O que você acha que você... Eu tô morrendo de vontade de ser mãe, porque eu só sou tia. Daí eu fico curtindo meus sobrinhos, vendo seus filhos também, de ver filhos de todo mundo. Um filho mais lindo que o outro. Isso atiça a vontade de ser mãe. É, você vai achar os seus lindos também. A gente sempre... A mãe sempre acha o filho a coisa mais linda. É, mas os seus são lindos, viu? Mas tá tudo certo, a gente tem que curtir. E você acha que você vai ficar nervosa? Tipo, aquelas noivas... Você tá vendo cada detalhe do casamento? Tudo. É. As flores. É que eu peguei uma cerimônia na lista também, que é muito bom. Gente, isso é muito chique, né? Eu acho chique. Roberto Coen. E ele tá organizando tudo. Ele tem muitos anos de experiência, assim, então... E ele é super jovem, mas ele tem... Então eu fico mais confiante, assim. Vou falar que o chocolate tava ótimo. É? Que bom. Aí eu acho que isso me passa um pouco de confiança. Claro, porque a gente não entende muito, né? A gente fica com medo quando... Você coloca nas mãos de alguém que você não confia muito. Então eu acho importante você pegar um cerimonialista que entende. É chique, cerimonialista. É chique, né? É, eu acho chiquérrimo isso. Ele é super chique, o Roberto Coen. E aí você tá escolhendo tudo com ele? Tudo com ele. Só que eu falo assim, Coen me dá... Opções. Opções, porque eu não entendo muito. E ele super confio no bom gosto dele, então... Você vai trocar de vestido? Tipo assim, eu tive só um vestido. Você vai ter dois? O meu vai ser um efeito especial, assim. É um vestido só que vai ser como se tivessem dois. Ah, troca, pira alguma outra coisa. É isso. É, eu ia te falar que eu acho... Mais prático, né? Não, é porque o vestido de noiva é tão legal. Você não tem vontade de tirar, né? Você não quer tirar, você quer curtir o vestido. Você só usa uma vez, né? É verdade. Não dá pra reusar o vestido e casar de novo. Eu tô apaixonada pelo meu vestido. Acho que todo mundo, né? Ah, é. O casamento é bem legal, a festa. O meu casamento foi marido, a gente curte, né? Muito. É bom que fica na memória. É. Depois pra mostrar pros filhos o álbum. É, nossa, é verdade. Agora eu preciso fazer dieta, eu não consigo. Lumi, passa sua dieta, pelo amor de Deus, que eu faço na minha vida. Meu Deus. Quem fala que ela come chocolate, ela comeu, meu Deus. Você sempre fez dieta, não tá conseguindo agora? Não. Tá tensa. Não sei se é ansiedade. É, preciso perder oito quilos. Pede logo, vai logo pra ficar magrinha no vestido. É. Já tá em cima. Já fez lipo? Fiz, mas não já tô... Fez lipo? Fez aonde, a lipo? Fiz na doutora Ana. Não, no corpo, amor. Ah, tá. Na barriga. Ela tava barriguda? Tava. Ela tem que fazer dieta. Já é um pouquinho. É, não adianta fazer lipo e não fechar a boca, né? Não, tem que fazer dieta. Mas agora eu voltei a malhar, que fazia um tempo que tava parada. Por que que você parou? Eu disse, eu enjoei de academia. Deu preguiça. É. E o Boff, gosta de você mais cheia ou mais magrinha? Ou tanto faz? Eu acho que mais magrinha, porque ele me incentiva a malhar. Acho que indiretamente ele já, né? Ele já falou? Dá a dica, né? E você postou... Mas eu vi uma foto da Nicole essa semana no Instagram dela que você tava gata. Era... Até falaram que você tinha feito o Photoshop. Você faz o Photoshop das fotos? Alguma sim. Mas tipo, muito ou não? Não. Tem preguiça. Na verdade, eu nem sei fazer. Eu também tenho muita preguiça. Mas tem algumas questões de trabalho, assim, que o povo já manda tratado. Então... Então você não tá gorda. Gorda não dá pra falar que você tá. Levanta aí, né? Não, eu tô gordinha. Gorda não dá. Vai. Tá? Momento gostosona. Mas você sempre teve essa derriera, assim, o bumbumzão, né? Ai, mas acho que fica fona. Quero ficar chique. Vai cortar fora? Não, mas você sempre teve. Eu já tentei cortar um pouco, mas não deu certo. Não, mas o bumbum faz parte. Vai cortar fora? Mas eu acho elegante assim. Acho chique. Magrinha. Qualquer roupinha que põe fica maravilhosa. Fica fácil. É, mas tá bonita, assim, para. O povo gosta. Agora a gente com coxa grossa, com bundão, qualquer vestidinho que coloca, já fica meio vulgar, eu acho. Nada. Aí fica de biquíni e fica linda. É. Tudo certo. Bom, vamos lá. Olha, é bonito, rapaz, né? Vamos fazer um... Ele é um príncipe. Ai, que bom. Fico feliz. É um bom reprodutor, né? Fazer um casal lindo. Parabéns. Que bom. Vamos lá. Mais um número. Ai, meu Deus. Isso daí é... Eu tenho medo um pouco desse negócio mesmo. É. Cínculo. Você tá tão recatada e do lar, né? Tão momento... Pura. Ai, que tudo. Agora a gente vai falar do corpo, olha só. O corpo é uma coisa boa. Quem vê a Nicole com tudo em dia, não faz ideia que por trás desse corpão existe um eterno relacionamento dela com os exercícios físicos, como ela falou, né? Agora mexeu o saco, mas olha só, gente. Ela ficou conhecida por ser dona de um dos corpos mais desejados do Brasil. Em 2007, Nicole Bosz foi eleita a musa do Brasileirão e a partir daí as portas se abriram pra ela. A modelo sempre foi adepta à dieta e malhação. São mais de 15 anos dedicados aos exercícios físicos. Ai, meu Deus. Isso aí é forte. Isso aqui é pra pagar picado. Por isso, estreou como apresentadora no programa Corpo em Forma. Gente, é emoção demais. Eu prometo que eu vou dar o melhor de mim. E só que isso não significa que eu devo cometer algumas gafas aqui, alguns erros e soltar algumas barbaridades de vez em quando. A Nicole já revelou que fez loucura em Úmida Vaidade, principalmente perto do Carnaval. Agora eu tenho que começar a segurar a boca na dieta firme. Comecei há uns dois meses atrás, quando vai se aproximando, a gente vai diminuindo cada vez mais a comida, assim, segurar um pouco o carboidrato. Tenho aumentado os treinos, malhado. Antes eu tava malhando três vezes por semana, agora eu tô quase todo dia. A gente vê você ali na escola de samba, tava gata. Tem que malhar muito antes do Carnaval? Carnaval, sim, né? Porque a gente vem mostrando bastante o corpo, então tem que focar na dieta. Mas eu amo Carnaval, assim, sou apaixonada. Eu sou beija-flor. E eu desfilo também pela Vila... Já desfilei pela Vila Isabel. E o teu futuro marido liga se você sai pelado no Carnaval? Não, ele é tranquilo. Ele vai junto. Ele também já desfilou também pela Imperatriz. Pelado não. Não, não. Não precisa ser pelado não, pelado só em casa. Aqui tá dizendo que você começou a malhar com 17 anos. Teve algum momento que você não era contente com o seu corpo? Você não era feliz? Não. Você curte? Eu gosto. Gosto do seu corpo. Já usou anabolizante? Não. Ó, polêmica, olha, polêmica. Já usou, vai. Todo mundo já para. O povo fala que não, mas é aquela reposição humana básica. Para. Sei. Por que o povo tem tanto medo? Faz conta que você acredita e pronto. Mas faz mal, a gente sabe. Mas se vai com o médico certinho, tem que ir tudo certinho, né? Não pode invadir. Mas eu acho que a alimentação é melhor que qualquer coisa. Isso é verdade. É. Comer direitinho e realmente é muito mais do que o treino, aliás. Me falaram aqui que você come seis ovos no café da manhã, é isso? Ah, já. Eu ia falar uma besteira agora, não vou falar. Segura, Lu. Eu ia falar. Porque a nossa mãe está assistindo. Sua mãe também está assistindo. Seis mais dois. Minha mãe já me conhece. Então, eu comi agora. Parou com os ovos. É, estou comendo três ovos só. Mas você está falando que você não consegue mais fazer dieta porque não quer ir na academia? Ficou rebelde. É, enjoei. Enjoou? É. Aí vai fazer o quê? Quer dizer, o outro casa com você e você vai embagulhar? Não, não. Agora eu já voltei, me cuidar. Tá. E toma aquele negócio de limão. Daqui a pouco o Bob vai desistir. É, o Bob vai falar, não vou casar com ela, não. Tomando água com limão, me deu uma gastrite, menina. Você é doida, dor do estômago. É. Aí funciona, aí emagrece. Todo dia de manhã, água com limão, né? Aham. Deu gastrite? Deu. Uma dor na boca do estômago. Até a menina que trabalha comigo também, a secretária, começou a tomar isso e foi parar no hospital. Que horror. Que horror. É. É, bom, aqui já disse que você, você mesmo falou que você já fez lipo e o que mais que você tem no corpo? Você botou, você também trocou dez vezes o peito? Duas vezes. Ah, foi lá, eles trocou duas vezes. O que mais? Porque o povo coloca, tira, não é? Não é uma coisa de... Ai, não aguento, não. Não, o povo vem aqui e fala, não, eu botei, tirei, aí aumentei, aí fiz assim, eu falo, nossa, só duas vezes. Isso. E você faria alguma outra plástica? Não. Tá bem, né? Já deu, já. Já deu de plástica? É. Não, tipo, bota a boca, tira a boca, bota a bunda, tira a boca, tá tudo certo assim? Não, não, tá bom. Só um botoxinho só. Ah, botox normal. É. Não é nem plástico. Mas quantos anos você tem? Trinta e dois. Mas já precisa de botox com trinta e dois? Claro, desde os vinte. Alô? Desculpa. Brincadeira. Não, mas agora eu já preciso. Será? Um pouco, com moderação também, porque senão fica muito... Pouquinho. É, senão parece que prendeu a chuquinha e deixou presa. Aqui estão dizendo que os fãs ficaram bravos, que você usou muito Photoshop, mas você já falou que não é verdade. Não, eu usei mesmo essa daí. Ah, um pouquinho. Não, acho que estava em excesso, mas até eu achei, mas como era postagem paga, a gente tem que fazer... E você responde aos fãs quando eles conversam? Você conversa? Respondo. Eu tenho um grupo no WhatsApp com o grupo dos fãs Família Baus. Ah, que legal. Aí eu converso com eles o dia inteiro. Nossa, legal isso, hein? É, é prático, já converso com todo mundo junto. Com os fãs, é bom isso. E quando o povo te xinga, você responde? Não, eu bloqueio. Você bloqueia? É, encher o coração só de coisas boas, coisas ruins a gente descarta. Não te irrita? Não, tenho preguiça. Eu também bloqueio, né? Eu começo o leio e nem termino. Ah, eu também bloqueio. E eu falo... Eu falo mal até de vocês, que são mais divas, eu vou me esquentar, falar de mim. A gente chata. Hoje estava pegando o pé da Anitta, eu vi também. Ai, que preguiça, gente. Que preguiça. Vamos lá, mais um. Mais um número. Tá nervosa, tá ficando nervosa. Dois. Número dois? Número dois. Vem cá, aí teve anel de noivado? Porque ele, tipo, não vai ter? Não, não tem que ter. Não. Deixar só pra sentir a emoção, porque eu nunca usei nenhum anel pra sentir a emoção. É, não, não tem que ter, imagina. É, a atriz Cláudia Raia, andou falando da Nicole por aí. Eu, eu acho que eu sei o que aconteceu, mas coloca aí pra gente entender. Nicole Bols e Cláudia Raia deram o que falar. Eu não conheço nem essa moça, então, assim, eu não tenho nem o que falar. Não sei se ela quis falar isso na maldade, às vezes foi a forma de ter sido colocada, às vezes, não sei. O motivo de tanta polêmica seria o suposto envolvimento da Morena com o filho da atriz. Minha mãe, né? Minha mãe, isso é do minha mãe, não tem como ser diferente. Cláudia Raia chegou a declarar nas redes sociais que não aprovaria o relacionamento. É uma mãe muito ciumenta. É ciumenta no ponto certo, tá tudo certo. Tudo começou depois que algumas fotos do casal foram parar na internet. Na época, Enzo tinha 16 anos e frequentava, assim como Nicole, os ensaios da escola de samba Beija-Flor. A moça ficou grande, né? A Cláudia não curtiu muito. Acho que a preocupação de mãe também, né? Normal. Normal. Mas você teve um relacionamento com o filho dela, assim, tipo... Não, foi só paquerinha, nada demais, assim. E ela ficou nervosa. É, acho que ela ficou preocupada. É, normal. É, porque eu acho que a imprensa na época especulou bastante do relacionamento de vocês. Foi. Você acha que foi por isso que não foi pra frente, talvez? Pode ser, porque quando a mãe não apoia, quando a minha mãe não apoia, não vai pra frente, não. Vocês conversaram sobre isso? Você falou, meu, melhor nem ir atrás, porque... Eu nem lembro, faz tanto tempo já. Ele é gente boa? Ele é bonzinho. Grande, né? É. Mas meu marido é maior, então... Não, eu digo, ele é alto, não é alto. Ele é alto, é. Mas também a diferença de idade, né? Teve uma diferença de idade grande. Não que eu seja preconceituosa, mas também... Mas eu também, na época, era mais novinha. Muito menina. É. Você encontrou com a Cláudia depois disso? Não, não encontrei, não. Você acha que se encontrar rola climão ou não? Não. Já foi também, né? Até porque ela tá... Ela é superior, né? É, já tá em outra. Na época, você ficou chateada ou não? Na época, eu fiquei porque ela deu uma declaração, minha mãe ficou meio triste, mas... É, já passou também. É, já passou. Uma bobeira. Foi. Aham. E a sua sogra? Gente boa? Maravilhosa. Gosta de você? Muito, é um amor. Ela é super companheira. No carnaval, meu noivo queria ir embora mais cedo, a gente ficou até de manhã assistindo os desfiles. Você gosta da sogra? Ela é um amor de pessoa. Amo. A Alha. Ela mora no Acre. É, se não gostar da sogra, aí é ruim. É, verdade. Mas a minha é uma benção. A gente sai pra jantar junto, viaja junto. Ela vem muito pro Rio de Janeiro. Ela vem, sempre. Ele é filho único, não? Não, são dois irmãos. Ele e mais um. Ele e o Estevam. Entendi. Ok. Vem cá, mas você sabe que quando você casar, acabou a brincadeira. Vai ficar fiel pro resto da vida, é isso? Decidiu? Claro. Você é uma mulher fiel? Tem que ser. Nem olha pro lado? Não. Eu tô feliz com o meu, então não precisa, não. E ele? Ele me completa. Eu acho que ele também. Você é muito ciumento, não? Não. Não, se eu ver coisa errada, eu vou ser. Mas ele nunca me deu nenhum motivo, assim, pra ser. Você escolheu no Instagram dele? Eu olho o celular dele. Eu deixo. Você olha? Ele deixa? Deixo. Você olha a... Assim, mais ou menos, na verdade, eu pego escondido. Você não é escorpiana? Você escorpiana, não é? Eu escorpião. Ah, é ruim dela não mexer, hein? Mas agora que você tá falando que você pega escondido, ele não vai mais deixar. Ele não tá assistindo? Tá assistindo. Agora ele não vai mais deixar. Vai dormir com o seu. Ah, mas eu dou o meu jeito. Eu dou um dramim pra ele, sei lá. Mas você sabe a senha, será? Eu sei. Dou um dramim, olha. Não, mas vem cá, mas se ele não te deixar olhar, porque ele tá fazendo alguma coisa errada, né? É, mas ele é tranquilo, ele deixa. Você deixa ele olhar o seu? Deixa também. Não tem problema. Não, porque a gente é casado. Vira e mexe, um precisa mexer no telefone do outro, às vezes. Aquela coisa que o outro passa. Mas é uma invasão de privacidade, né? Mas é tranquilo, assim. Tudo bem, mas você olha lá quem manda... Você acha que alguém manda nudes pra ele? Eu tenho que ficar de olho. O duro que eu... Eu não sei mexer no Facebook, eu fico encucada. É. O Face é complicado. É. E os nudes? Você acha que a mulherada manda nudes pra ele? Eu acho. Eu nunca vi, não. Você entra lá pra ver? Não, eu olho as directs, assim, os directs. Mas nunca vi nada, não. Assim, ele deve afagar. Então tá bem, tá bem comportado, rapaz. Muito. Você perdoaria uma traição? Não. Não perdoa? Não. Por quê? Porque os olhos veem, o coração não sente. Mas se eu descobrir... Ferrou. Já era. Já é, Elvis. Não, porque se você perdoar uma vez, ele vai avacalhar, gente. Aí vai continuar traindo sempre. Se você não se impor, não dá pra perdoar, não. Vamos pra mais um... Gente, eu olhei de cara... Olha isso aqui, eu dei de cara com esse poposão. O negócio tá com saúde, né? Olha aqui. Vamos pra mais um número, vamos lá. Número 10, Lu. Número 10. Ó, a gente tá light com ela hoje, hein? Porque ela tá noivinha. A gente tá light. Tô pegando leve. Mas você sempre é light comigo. É. Agora a gente vai falar de amigos. Quem vê a Nicole falando mansinho, até parece que é tímida, antissocial. Mas eu vou falar que ela sempre tem muitos amigos, amigos famosos. Ela sempre tá nas rodas. Coloca aí. Nicole Boss diz que as verdadeiras amizades são pra viver. A vida toda. Ai, que todo, que fofo. E a lista é grande. Como, por exemplo, a apresentadora Sabrina Sato. Linda e gostosa. Ela. Nicole Boss. Agora sim. Sempre tava pra mim. Eu sabia que ia valer a pena eu estar nesse programa. Outra famosa que tem muito carinho por Nicole é a eterna rainha do rebolado. Elas participaram da fazenda e saíram de lá como mãe e filha. E eu tenho que ficar até dezembro porque eu tenho que vir no casamento da Nicole. Eu não posso, de jeito nenhum, faltar no casamento dela. Ela é como se fosse minha filha. Xuxa também está no coração de Nicole. A Adriana Bombom também. Tanto que abriu as portas de sua casa para uma entrevista. Hoje o meu bate-papo bombando com a Adriana Bombom é justamente com a minha comadre, Nicole. Hoje eu tô aqui na casa dela. David Brasil e Adriana Galisteu já se declararam para Morena. Nicole, ô Nicole, só gostosa. Eita. Tô aqui no trânsito parado até trecindo. Olha, David. Tô sua causa só para ti, assim, mandar um beijão, te dar uso, assim. Ah, eu amo ele. Você tão gostosa, tão guerreira, tão gente boa. Aí eu lembrei que o David vai ser meu padrinho e a Galisteu também. Olha só, David e Galisteu. A Galisteu tá bonitona com o cabelo castanho, né? Tá lindo. Tá, tá arrasando lá e o David também adora. Onde que a gente tava mesmo? A gente tava nos amigos. São muitos amigos, né? E a Sabrina? Sabrina Sato? Ah, eu sou suspeita. Eu sou apaixonada pela Japa. Ela é um amor de pessoa desde a época do Pânico, quando a gente trabalhava aqui. Ela sempre teve muito carinho comigo, assim. Ela é super humilde. Ela é o que... É aquilo, né? Ela é mais humilde do que as pessoas veem pela televisão, assim. E a barrigona da Japa? Nossa, tá maravilhosa. Encontrei ela agora depois de grava. Tá bonita, tá feliz. Tá linda. Tá muito feliz. O olho dela chega a brilhar, assim. Japa, você sumiu da minha vida, hein? Me mandam... Volta o meu, a gente fala. Eu gosto dela. Gente boa. É um amor, né, Lu? Muito legal. E o que que... O marido dela parece ser bem bonzinho pra ela também. É, parece um casal... É. É, legal. Esses homens bonzinhos... Eu vou ver se eu arrumo um... Acho que não combina muito comigo, não. Homem bonzinho. Combina sim. Homem bonzinho? Claro. Ah. Você é tão quietinha, sempre foi casada. Tem que arrumar um bem bonzinho. É, vou arrumar um bomzinho. O que que é uma qualidade que a pessoa precisa ter pra você tê-la como amigo? Uma qualidade. Uma qualidade. Como escorpiana. Não fazer diferença de ninguém. E amar os gays também. Óbvio. Porque eu vivo com os gays, então tem que amar os gays. Várias bibas. Várias. Normal, né? Acho que eles fazem parte da nossa vida, assim, né? Com certeza. Pra estar a família bem também. Com certeza. E você já se decepcionou com alguém? É de falar na cara, não é? Eu sou. Você fala, tipo, na hora, assim? Eu falo. Hoje, agora, eu penso mais um pouco antes de falar, porque gera muito polêmica. E pro seu casamento? Você tá lá fazendo a lista, você fala, não, essa pessoa não. É a hora que você corta as pessoas que... Tem mais amigos seus ou amigos dele? Eu acho que meus. Mas é igual, a gente dividiu o número de convidados, assim. Entendi. Mas, assim, tem muita gente que você fala assim, não, essa eu não vou convidar. Agora, não. Tem? Não, até aqui, não. Você, tipo, liberou. É. As pessoas ligam pedindo pra serem convidadas? Tem, agora que eu parei pra pensar, tem alguns que não são tão próximos da gente que eu não convidei, porque não é festa de aniversário, é casamento. É. Então, tem que fazer parte da nossa história. Com certeza. E, tipo, assim, tem gente ligando pra pedir pra ser convidada? Tem, um pouco. E você fala que nem atende, né? Não, eu falo que eu vou mandar o convite. E manda? Manda nada. Não sei. Mas não dá pra convidar todo mundo também, né? É. E aí fica demais. É. Não é assim também. E você é amiga do Nego do Borel? Sou, muito. Como é que vocês ficaram? Eu adoro ele também. Como é que vocês ficaram amigos? Como que a gente ficou? Eu não lembro se foi na casa da Anitta, se eu conheci ele na casa da Anitta, ou se foi alguma festa, algum evento, assim. Mas ele é super tranquilo, super do bem. É alegria em pessoa. Eu adoro. Ele é gente boa. E a Gretchen agora tá com um filme que tá rolando. Você nunca... Vai ser homenageada, né? É. Então. Viu como é que é? A Antônia Fortinelli que vai fazer, que vai dirigir. Você não pensou em virar atriz? Fazer um... Sei lá. Fazer participação? Antes eu morria de medo. Achava que não dava conta de decorar texto. Mas aí depois eu comecei a fazer algumas participações bem pequenas, assim, com os textos. E vi que é tranquilo. E hoje eu já tenho vontade de ser atriz, sim. Você faria, então, uma participação no filme? Com certeza. Eu fiz em dois, já. No Super Pai e vai na Bola Glanders. Ok. Mais um número. Três. Meu número da sorte aí, ó. O número da sorte é três? É, meu número... É o dia do meu aniversário, 3 de novembro. A gente vai falar sobre preconceito. Muitos artistas sofrem preconceito e é impressionante, por diversas razões, né? E eu tenho certeza que com a Nicole também não foi diferente. Por trabalhar com o corpo, ela já teve que desvendar muitos boatos, né? Coloca aí. Modelo. Apresentadora. Eu só penso no meu programa e vocês estão em casa. Atriz. Por trabalhar com o corpo, Nicole Ball já foi vítima de preconceito. E recentemente enfrentou o mesmo problema, dessa vez na carreira de atriz. Mas Nicole tira de letra. Eu, sabe o que eu faço? Eu faço a maluquinha, assim. Tenho comentário ruim. Quando eu vejo que já vai dar energia ruim, eu já nem leio. Eu tenho isso. Eu me bloqueei contra comentários ruins. Você dá uma peneirada, né? É, eu só já vou e descluo, nem leio, assim. Revela que as opiniões negativas servem como aprendizado. Claro que tem umas críticas que saem. Gigante. Gigante. A gente fica... Mas o preconceito, acho que a gente também tem que saber se colocar. A gente sofre também um pouco, às vezes, pela forma que a gente se coloca. Nicole, vamos lá. Oi, Lu. Seguinte. Essa história de preconceito, por exemplo. Depois, eu nunca tinha reparado esse negócio de preconceito contra o artista. Mas tem, né? Tipo assim, a pessoa fala, ah, você é famosa, não pode fazer isso. No caso, você trabalhava muito com biquíni. Você sentia que as pessoas te olhavam de uma forma diferente? Do tipo, algum trabalho não rola? Porque você... Na época do pânico, sim. Você ficou de biquíni muito tempo? É, quando eu chegava algum aniversário de amigos, assim. As pessoas, às vezes, as mulheres ficavam meio... As mulheres, tipo... Mas eu acho que é normal, assim, um pouco. Porque a exposição é muito grande de biquíni, a forma de se expor. Aí segura o marido que ela vê a Nicole. É. É, porque é normal, né? É, normal. Acho que é normal. É, é normal mesmo. Mas o preconceito existe, né? Nossa. Muito. Acho que em vários aspectos ainda existe. Com certeza. E, por exemplo, fazendo teatro, você sentiu que também tinha um pouco de preconceito? Porque você trabalhava muito com corpo. E aí, como atriz, agora... Mas eu fui fazer essa primeira peça, primeira vez que eu fui no teatro, que é A Paixão de Cristo. E atuei com o Vitor Fazano, assim. E aí tinha cada um moliterno também. E eles me trataram com o maior carinho do mundo, assim. Eu não senti nem um minuto preconceito ao lado deles. Tonico Pereira. Então, eu me senti super bem. Eu acho que é cada coisa no seu tempo também. Acho que se eu chegasse com um biquíni fludental numa coisa que não precisava... Um amor de Cristo com o biquíni fludental não ia rolar muito, né? É. Mas é tranquilo, assim. Me trataram super bem. Não sofri preconceito nenhum, não. Mas você acha que você acaba ficando enlatada, num tipo assim, rotulada, de agostosa? Às vezes fica um pouco. Porque ainda tem... Comecei com o Pani Cat, mas eu não ligo, não. Foi uma coisa que eu escolhi passar. Passei da forma que tinha que passar. E sou muito grata ao Pânico, assim. Por ter trabalhado no Pânico, como Pani Cat. Porque se não fosse o biquíni, talvez hoje eu não estarei aqui. Então, sou muito grata. E agora? Você participaria de um reality show agora? Eu já participei, acho que... Participei de dois. O povo não aguenta, vai, mas minha cara não reality show, não. Aliás, você falou mal de mim, um deles, viu? Falei não, você tá doida. Falou sim, falou mal de mim, um deles. Claro que não. Falou sim. Não falei. Não falo mal de você nunca, tá doida? Eu gosto de você. E se fosse um de casais, seria? De casais? É, você com bof. Aquele de casal que tem? Não, não sei. Não? Não sei. Porque tem um de casais que tem umas provas. Eu sou tão medrosa pra negócio de altura, essas coisas. Não ia bem. Eu acho que não. É que mesmo, eu também não gosto dessas coisas, não. É, e aquelas pessoas que, tipo, que falam mal de você, você perdoa? Você fica lendo essas notícias, você liga, você tira satisfação? Você tem um assessor de imprensa bravo? Tenho assessor de imprensa. Tenho um empresário, o Rick. É bravo? Que ele cuida disso. Ele é bravo. Ele liga e reclama? Ele fica em cima de tudo, assim. Liga e reclama? Aham. Mas faz parte, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo. É. Eu vejo falando mal da Graça Massafera, às vezes eu já vejo. Fala mal de todo mundo. Aí fala, meu Deus, fala de uma mulher linda desse jeito, de vocês que são muito poderosas. O que sou eu na água da chuca? Fala mal de... É. Vamos falar de mim também. Como é que é esse ditado, Nicole? Como sou eu na água da... Quem sou eu na água da chuca? Acho que o povo não fala. Não vou falar, não. Quem era você na fila do pão, eu achava. Mas tudo bem, mudou, né? Não, mas o povo fala mal mesmo. O povo parece que gosta. É. Interessante. Acho que falar mal que dá o buchiche, porque falar bem não... Quando eu vejo as pessoas elogiando uma ou outra, eu não saio em lugar nenhum. Aí falam uma coisa... É verdade. Já vira um monte de matéria. Quando fala mal, não é polêmica. É verdade. Quando fala bem, ninguém quer saber. É. Chato isso também, né? Chato. Muito chato isso. Aliás, eu tava pensando, esse negócio de falar mal é uma coisa que no mundo, assim, da televisão, as pessoas falam, né? Elas têm essa mania de criticar. Você critica os outros? Não. Sempre quando alguém fala assim, ah, encontrei tal artista. Ah, não é bonito, é baixo, é assim, é assim. Fala, gente, artista não é beleza, não. É espírito, é alma. Porque Deus que escolheu, não é beleza. Porque se fosse beleza, então, toda Miss Brasil, Miss não sei o quê, ia ser artista. Não, e quando fala assim, às vezes entra no meu Instagram, fala assim, você tá ficando velho, eu falei, eu e você e todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Ou morre ou fica velha. Porque é que fica com 17 anos embalsamada, né? Não tem jeito, né? Tem filhos. Ou você morre ou você fica velha. Todo mundo tá envelhecendo todos os dias, né? Como se fosse um problema pra gente envelhecer. Ô, Nicole, a sua mãe tá empolgada que desencalhou a filha? Tá. Muito. Tá esperando o neto? Acho que mãe fica mais emocionada que a gente, que a noiva. Ela tá empolgada? Tá, super. Tá esperando o neto? Tá. Ela já me pediu. Cadê a foto? Coloca aí a foto da mãe dela. Pra gente dar uma olhada. Ai, que bonita, que jovem. Ela é. Como é o nome da sua mãe? Vera. Aliás, eu vou mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe, Vera, um beijo pra você. A sua mãe é Vera também. É, foi o aniversário dela, no dia 14 de setembro. Mãe, tu te deveria um presentão, viu? Não esqueci, não. Te amo. Um beijo pro meu pai também. A gente esquece, às vezes, de falar com eles. Eles são tão importantes, né? Eu falo com a minha o dia inteiro. Você fala com a sua mãe o dia inteiro? Pego muito no pé dela, eu acho. Fica fofocando? Adoro. Minha mãe é minha melhor amiga. Nicole, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, boa sorte. É sempre muito bom pra você. Se der, eu vou sim. Que você seja uma noiva maravilhosa. Eu quero que você vá. Obrigada mesmo. Bom, eu queria agradecer a todos mais uma vez essa quarta-feira ao vivo. Nossa, que delícia. Vamos lá dar um beijo neles. Vamos lá, Nicole. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Tô esperando o meu Instagram agora. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Jardim. Ficou ótima a cara, viu? Valeu. Beijo.